As artes não necessariamente desenvolvendo um sentimento de admiração ou apreço por aquele espetáculo que eles estão assistindo. Mas quando nós colocamos novamente a palavra agradável na frase, o que tudo isso significa? Que existe um bom sentimento envolvido nessa observação, nesse discernimento. E se é agradável, é um sentimento muito, mas muito bom. Então, o agradável aqui, ele traz o sentido de que eu reconheço agradavelmente tudo o que me acontece ou me é concedido. O agradável significa um curvar-se na alma. Significa que eu reconheço o valor de tudo aquilo que acontece comigo. Por isso, a gratidão, ela, quando atinge o seu nível máximo, esse sentimento de agradável significa, traz para a pessoa um estado de plenitude, um estado de graça. E o que é um estado de graça? É a vivência de uma relação de amor com Deus. Por isso, a gratidão é mais do que um muito obrigado. É mais do que aquela recompensa habitual que nós estamos acostumados. Porque essa recompensa, essa retribuição que nós fazemos, ela é o primeiro passo, é o passo inicial da futura gratidão. Mas não é a gratidão em si, porque ela ainda representa uma visão material e imediatista. A gratidão é um sentimento nobre, profundo, significativo, que se inicia no âmago do ser, fazendo despertar um louvor a tudo e a todos e emanando positividade ao nosso redor. Mas existe uma outra palavra nessa frase, muito importante para compreendermos também o significado da gratidão, que é o pronome indefinido, tudo. Mas o que significa o tudo? Será que é tudo, tudo mesmo? E assim, para compreendermos o significado de tudo, nós vamos nos fazer outra indagação. O que agradecer? Primeiramente, nós podemos agradecer o bem que nos acontece. O bem que nos acontece é fácil e mesmo assim nós esquecemos de fazê-lo. Então, agradecer o sol que brilha todas as manhãs, agradecer aquela comidinha feita com tanto carinho pelo nosso pai, pelo auxiliar da casa, pelo nosso companheiro, agradecer a oportunidade da vida, a oportunidade do trabalho, agradecer a beleza da natureza, agradecer o carinho daqueles que estão ao nosso redor. Enfim, quantas coisas, quantas dádivas, quantas bênçãos nós temos a agradecer todos os dias. e esse nós podemos dizer que é o primeiro nível da gratidão. Mas, existe ainda mais dois níveis. E qual seria o segundo nível? O que nós deveríamos agradecer também? O mal que não nos acontece. O mal que não nos acontece, aquele acidente que deixou de acontecer conosco e se ele chegou a acontecer, aquela lesão mais grave que poderíamos ter sofrido e não sofremos, aquele assalto que deixamos de ser vítimas, porque em um dado momento resolvemos mudar pelo caminho. E assim, quando começamos a agradecer o mal que não nos aconteceu, a nossa visão sobre a vida e sobre a espiritualidade, ela começa a se ampliar, porque nós reconhecemos que aquele mal que não nos aconteceu foi devido ao trabalho incansável da espiritualidade junto de nós, atuando em nosso favor. E assim, esse é o segundo nível da gratidão. Mas, ainda existe mais um que é o nível máximo, é o nível ideal que a gratidão deve ser alcançada. E qual vocês acham que é o próximo nível? O que devemos agradecer também? O mal que nos acontece. Ai, mas espera aí, será que isso está certo? Será que não tem um engano nisso? Como que eu vou agradecer aquele problema, aquela dificuldade, aquele desafio que surgiu ao longo da minha caminhada? Primeiramente, o que é o mal para nós? André Luiz, no livro Sinal Verde, na lição intitulada Preocupações, nos diz o seguinte, que o mal é o bem mal interpretado. Aquele que consegue agradecer o mal que a ele acontece, ele vê em Deus um pai justo, bom, misericordioso, amoroso, que não pune e nem castiga ninguém e que todos os acontecimentos da nossa vida são consequências das leis de causa e efeito. Aquele que agradece o mal que a ele acontece, vê a dificuldade, o obstáculo como um recurso didático pelo amor que Deus tem a nós para nos fazer quatro coisas. E vamos, então, descrever rapidamente. Para nos fazer ser e ser e ser o que será que é isso? Para nos corrigir porque um pai na educação do seu filho não precisa corrigir o seu comportamento então corrigir os caminhos equivocados que tomamos, corrigir os conceitos distorcidos que vamos construindo ao longo da nossa existência. Também a dificuldade vai nos servir também para nos ensinar, ensinar as leis divinas ensinar a lei do amor a lei do respeito a lei da compaixão da fraternidade e também nos despertar despertar para quê? Para a verdadeira realidade da vida que é a vida espiritual despertar para os valores do espírito e mais um recurso que se transforma a dificuldade desenvolver mas desenvolver o quê? desenvolver as habilidades da nossa alma desenvolver a paciência desenvolver a benevolência a misericórdia a compaixão o perdão existem tantas potencialidades dentro de nós que somos filhos de Deus Pai Criador possuímos a centelha divina e às vezes através dessa dificuldade é que nós conseguimos despertar tudo isso dentro de nós por isso aquele que passa por um momento de grande dificuldade ele não pergunta por que comigo meu Deus ele pergunta assim o que o senhor quer que eu aprenda com isso Emmanuel no livro Palavras da Vida Eterna nos diz que mesmo que de pronto não entendas os desígnios da providência divina recebe aprovação como o melhor que merecemos hoje em favor da manhã e ainda que lágrimas dolorosas te lavem a alma toda rende graças a Deus mas agora nós vimos o conceito de gratidão vimos também o que nós podemos e devemos agradecer e uma outra dúvida surge em nossas mentes e assim nos perguntamos como agradecer será que devemos agradecer apenas através das lindas palavras palavras de louvor aquelas palavras que nós até colocamos nas redes sociais o que vocês acham sim ou não através das palavras sim mas nós devemos não só permanecer nas palavras nós também precisamos caminhar rumo as atitudes então agradecer sentindo sentindo a grandeza dos gestos a luz dos benefícios e compartilhando as bênçãos recebidas com todos não só com aquele que foi o nosso benfeitor devolvendo aquele bem recebido a todos que estão ao nosso redor porque gratidão é a compreensão que o bem recebido merece ser devolvido imaginemos que em uma dada situação da nossa existência nós perdemos o nosso emprego e somos a rima de família temos filhos temos companheiros e dependa da nossa do nosso sustento do nosso trabalho do nosso recurso material e assim no meio de todo esse turbilhão de acontecimentos aparece um amigo até nós e nos diz assim fique tranquilo eu vou ajudar você com alimentos eu vou ajudar você com medicamentos tudo o que você precise até você conseguir um novo trabalho e assim acontece e passa um tempo nós conseguimos um emprego e já começamos a poder nos sustentar sustentar a nossa família e já não precisamos mais do auxílio material do nosso amigo como nós vamos agradecer ao nosso amigo materialmente falando ele não necessita de nada porque ele está bem mas nós podemos agradecer a ele com nossa prece com nosso carinho com as nossas atitudes de amizade e estando sempre prontos a auxiliá-lo no que ele precisar seja o auxílio que for mas não devolver o bem somente a ele lembrando que quantas pessoas passam pela situação que nós passamos quantas pessoas não tem o pão não tem a roupa o calçado o medicamento para si e para sua família então agradecer na medida das nossas possibilidades mas auxiliando a todos encontram-se em situações difíceis repartindo um pouco do nosso sustento com os outros e assim percebemos que e aqueles que estão aqui não estão convencidos de como a gratidão é importante em nossas vidas do poder da gratidão em nós e na vida daqueles que estão a nossa volta vamos argumentar mais um pouquinho para nós compreendermos assim o verdadeiro o real o completo significado e a verdadeira influência da gratidão nas nossas vidas e assim nos perguntamos por que agradecer que motivos eu tenho para agradecer que benefícios a gratidão traz em minha vida Joana de Ângeles nesse livro que nós dissemos nos explica que aquele que pratica a gratidão usufrui de saúde física psíquica e emocional tem alegria de viver compartilha de todas as coisas e ainda aquele que pratica a gratidão produz em si mesmo sentimentos de tranquilidade no seu interior no qual desenvolveriam sentimentos menos felizes então quando nós praticamos a gratidão o que acontece nós vamos preenchendo o nosso ser com sentimentos de tranquilidade e quando a tranquilidade vai tomando conta de nós vai sobrando menos espaço para angústia para ansiedade para os sentimentos menos felizes a gratidão ela possui produz um clima psíquico de harmonia e essa harmonia beneficia não só aquele que cultiva a gratidão mas todos aqueles que estão ao seu redor a gratidão é a mais sutil psicoterapia para os males da sociedade a gratidão dissolve os sentimentos de raiva de angústia de medo de ressentimento a gratidão é uma experiência moral mas com reflexos no nosso aparelho cerebral os sentimentos e pensamentos produzidos quando sentimos gratidão são capazes de impressionar o nosso cérebro e assim o nosso cérebro produz substâncias que nos trazem a sensação do bem-estar da alegria experimentemos quando estivermos magoados com alguém lembrarmos das coisas boas que aquela pessoa já nos fez porque nós quando a pessoa faz alguma coisa para nós o que nós fazemos nós ficamos só lembrando aquela atitude que nos magoou mas a pessoa não fez só isso para nós ela já fez muitas coisas boas então vamos agradecendo as coisas boas que elas já nos fizeram e vamos repetindo vamos repetindo e isso vai dissolver esse sentimento de ressentimento e quando nós lembrarmos de alguém que não temos nada para agradecer não conseguimos lembrar de uma coisa boa que ela nos fez é difícil mas pode acontecer vamos agradecer pelo bem que ela ainda vai fazer para nós porque um dia ela vai ter a consciência das suas atitudes e um dia ela vai se transformar também e um dia se não for nessa mas se for numa próxima ela vai nos auxiliar se não for em atitude mas em pensamento ela vai nos auxiliar então vamos agradecer e nós não conseguirmos agradecer pelo bem que ela ainda vai nos fazer vamos agradecer a oportunidade de estarmos convivendo com uma pessoa que de alguma forma vai nos ensinar vai nos ensinar a ter a compreensão vai nos ensinar a ter o perdão vai nos ensinar a sermos pessoas melhores mais pacientes mais elevadas percebemos de alguma maneira que as pessoas que praticam a gratidão elas começam a apresentar algumas características e nós selecionamos quatro principais características da pessoa grata a primeira característica é o encanto pela vida a alegria de viver a pessoa que é grata ela reconhece as muitas dádivas que se multiplicam em inumeráveis expressões de intercâmbio então ela percebe que desde o átomo até os milhões de planetas que existem no universo tudo está interligado e em tudo existe Deus expulsando amor em todas as coisas então para ela tudo passa a ter um significado nobre uma outra característica da pessoa grata é o amadurecimento psicológico o amadurecimento psicológico não tem nada a ver com a idade do nosso corpo físico porque nós vemos jovens que são maduros e adultos que trazem em si verdadeiras crianças emocionais a pessoa que é madura psicologicamente ela como já dissemos vê em Deus aquele pai bondoso e amoroso e se ela vê em Deus o pai de todos nós o sentimento primeiro dela é a fraternidade e assim ela tem a verdadeira visão da sua existência ela tem a consciência da sua realidade transcendental o que é transcendental ela sabe que esta não é a nossa verdadeira vida que a nossa verdadeira vida é a vida espiritual e assim ela também consegue perceber a diferença entre os valores materiais e os valores morais e ela passa então a cultivar a buscar a conquista dos valores morais que são dela e que ninguém pode tirar então ela vai buscar ser uma pessoa humilde boa caridosa paciente benevolente estudiosa que procura se transformar e ela vai passar a valorizar todos esses valores nas pessoas assim ela vai gostar das pessoas pelo que elas são pelo bem que elas trazem em si e não pela condição financeira social que a pessoa venha a ocupar e a pessoa que é madura psicologicamente ela tem uma ampla visão do mundo e das pessoas conseguindo reconhecer a diversidade de crenças de hábitos de culturas e conseguindo perceber que cada um encontra-se em um estágio evolutivo então assim aquilo que pode ser fácil superação para mim pode ser de difícil superação para outro porque cada um encontra-se num grau de desenvolvimento e a pessoa que é madura psicologicamente ela reconhece que ninguém é autossuficiente a fim de que não dependa de nada ou de ninguém mas nós não estamos falando da suficiência ou insuficiência financeira nós estamos falando de que necessitamos do trabalho do auxílio do conselho do nosso próximo se nós tivermos com uma dor de dente o que nós precisamos do dentista mesmo que formos dentistas como vamos nós fazermos uma obturação em nós mesmos se passamos por algum problema de ordem física precisamos dos médicos precisamos dos enfermeiros precisamos dos profissionais da saúde e assim tantos outros casos dos psicólogos dos advogados dos professores dos auxiliares da casa dessa forma vamos ajudando uns aos outros o meu trabalho contribui para a vida do outro assim como o trabalho do outro contribui para a minha vida e a pessoa graça também possui uma outra característica a humildade a humildade que faz com que ela perceba o quanto que ela recebe desde o ar que respira gratuitamente até os nobres fenômenos automáticos do organismo que são os preservadores da sua existência e a pessoa que é humilde ela se coloca na posição de servir servir a Deus através do serviço ao próximo ao passo que a pessoa orgulhosa ela se coloca na posição de exigir exigir de todos e de todos que ela seja atendida em todos os seus desejos e supostas necessidades e a pessoa que é grata ela não espera a gratidão dos outros ah isso daqui é difícil né porque é uma das coisas que nós mais esperamos a gratidão das pessoas e Confúcio o filósofo chinês nos diz o seguinte haja com bondade mas não espere a gratidão colocando a gratidão no patamar das virtudes nobres que são revestidas de renúncia renúncia do aplauso renúncia do elogio renúncia da admiração renúncia da divulgação só que interessante percebermos nessa característica aqui é que muitas vezes aquilo que julgamos em gratidão nada mais é do que a frustração em relação a expectativa que depositamos naquele alguém que beneficiamos nós achamos assim ah eu ajudei agora ela vai virar espírita eu ajudei ela vai seguir os meus conselhos eu ajudei ela vai me ajudar um dia também e as vezes a pessoa é grata a maneira dela fazendo preces por nós não divulgando o bem que fizemos até tendo dificuldade de falar isso pra nós mas ela se nós precisarmos ela é grata só que não é assim que nós queríamos nós queríamos as vezes até que ela divulgasse em todas as redes sociais ela falasse pra todo mundo então é um julgamento equivocado que fazemos em relação das pessoas mas nós também devemos atrelar a gratidão uma outra virtude que se chama desapego eu vou fazer o bem eu vou ajudar aquela pessoa que está precisando porque é meu dever de cristã a partir do momento que eu conheço o evangelho de Jesus e vejo alguém sofrendo e não faço nada eu estou faltando com a lei então vamos fazer o bem pelo amor ao Cristo e se a pessoa vai agradecer como a pessoa vai reagir não importa o importante é que nós fizemos o nosso papel nós cumprimos com o nosso dever e assim percebemos que todas as virtudes as qualidades os conhecimentos as grandes habilidades que se destacam nas pessoas são fruto de conquistas pessoais são frutos do esforço da perseverança da renúncia podemos citar um grande médico um médico famoso quantos obstáculos ele passou para que a sua capacidade a sua habilidade o seu conhecimento chegasse a excelência os obstáculos do vestibular os vários anos da faculdade a residência os congressos a dificuldade financeira a renúncia da convivência com os amigos a renúncia do sono a renúncia do lazer para poder exercer um trabalho de qualidade e assim não poderia ser diferente com a gratidão e com todas as outras virtudes que desejamos conquistar a gratidão necessita ser exercitada diariamente e assim precisamos caminhar ao encontro da gratidão e o primeiro passo que podemos dar em direção à gratidão é enxergar a negatividade que ainda existe dentro de nós e ao enxergarmos essa negatividade admitirmos porque sabe o que acontece muitas vezes nós enxergamos a nossa fraqueza a nossa dificuldade íntima e a gente faz o que? a gente coloca aquele defeito no outro e isso não é certo então projetamos no outro aquilo que nós somos então nós precisamos enxergar a negatividade admitir e procurar fazer de tudo para que ela não exista dentro de nós e possamos retirá-la de nós o segundo passo a caminho da gratidão é evitar o hábito da queixa e da reclamação ai meu Deus do céu como que é difícil sempre estamos reclamando de alguma coisa ou do frio ou do calor ou da chuva ou de qualquer outra coisa mas quando nós nos queixamos o que acontece? nós enfraquecemos a nossa ligação com a espiritualidade ou com Deus nós vamos sendo envolvidos de um pesado magnetismo e esse magnetismo vai atrair a doença o desânimo a doença do corpo e a doença da mente ela vai contaminar a todos que estão a nossa volta a partir do momento que nós começamos a agradecer acontece o contrário nós vamos fortalecendo a nossa ligação com Deus e nós vamos assim sendo envolvidos de energias de esperança de otimismo de perseverança de fé um outro passo que nós temos que dar a caminho da gratidão é desistirmos de exigir exigir de tudo de todos coisas que eles ainda não podem dar e o pior quantas vezes nós exigimos que Deus atenda aos nossos anseios e por que não dizer caprichos e se Deus atendesse a tudo aquilo que pedimos esse seria o nosso verdadeiro mal porque dentro da nossa visão limitada da existência aquilo que nós achamos que vai ser a solução dos nossos problemas pode ser a nossa verdadeira queda para conquistarmos a gratidão precisamos parar de olhar para aquilo que ainda não nos aconteceu para aquilo que ainda não conquistamos não somente materialmente falando e passemos a olhar para aquilo que já faz parte da nossa vida das dádivas que temos todos os dias porque quando focamos o nosso olhar para aquilo que não temos nós vamos desenvolvendo a ideia de perda de carência de escassez e quando passamos a olhar para aquilo que nós temos e esse temos que seja bem esclarecido que não só materialmente falando nós vamos desenvolvendo a ideia da abundância do recebimento assim nós precisamos exercitar a gratidão em todas as oportunidades porque conforme nós formos exercitando a gratidão o que vai acontecer nós vamos automatizando esse comportamento e esse comportamento vai se fixar no nosso inconsciente e assim nós vamos expressar naturalmente a gratidão em todas as circunstâncias da nossa vida eu gostaria de compartilhar com vocês uma experiência que eu tive aqui junto à Mocidade do Kardec toda primeira aula do ano nós pegávamos um papel e colocávamos nesse papel os objetivos que gostaríamos de alcançar naquele ano que estava se iniciando dobrávamos colocavamos o nosso nome e colocávamos num cofrinho e na primeira aula do ano seguinte nós abrimos para ver se tínhamos conseguido alcançar aqueles objetivos no primeiro ano foi uma maravilha todo mundo ficou feliz satisfeito vamos fazer o cofrinho para o ano que vem repetimos essa prática no ano seguinte foi uma decepção geral a maioria não tinha conseguido às vezes um só objetivo e no meio daquela tristeza que estavam todos uma participante disse assim eu não faço o cofrinho na minha casa porque nós intitulamos a aula do cofrinho eu faço o potinho da gratidão e todo mundo o que que é isso ela disse assim toda vez que acontece alguma coisa boa na minha vida eu fico feliz por algum motivo eu recebo um elogio enfim todas as vezes que eu sorrio eu anoto aquilo que aconteceu num papel coloco a data dobro e coloco num potinho quando chega no fim do ano às vezes uns 15 dias antes do ano terminar eu abro o potinho e começo a ler todos aqueles papéis e aí eu vejo quantos motivos eu tenho para sorrir e para ser feliz e foi uma lição para todos e é o exemplo do jovem maduro psicologicamente e assim eu vou convidar a todos para fazermos o nosso potinho da gratidão e não precisa ser potinho pode ser caderninho pode ser diário o importante é registrarmos as coisas boas que acontecem em nossa vida porque a nossa tendência é registrarmos as coisas ruins e quando nós mudamos o nosso olhar mudamos o foco de enxergar a nossa existência nós percebemos que por mais difícil que tenha sido o nosso dia sempre alguma coisa boa aconteceu vocês topam esse desafio? vamos porque é um benefício que é sentido primeiramente por nós a gratidão ela é uma bênção ela é cura ela é auxílio para aquele que consiga e depois para aqueles que estão ao nosso redor só que eu vou convidar vocês para fazermos mais um exercício porque como a gratidão precisa ser exercitada diariamente exaustivamente só que ninguém vai precisar sair do lugar eu peço apenas que todos procurem me acompanhar o pensamento nós estamos aqui encarnados nesse corpo físico porque um dia os nossos pais aceitaram a missão e a responsabilidade de serem os guardiães da nossa existência e da relação dos nossos pais que pode ter sido duradoura ou não que pode ter sido por amor ou não aqui estamos nós e se os nossos pais foram os pais que nós sonhávamos ou não se eles falharam na nossa educação ou não não importa porque nós em relação aos nossos pais fomos sempre devedores porque eles nos deram o dom mais precioso que é o dom da vida e frágeis que éramos necessitamos do auxílio deles para darmos os primeiros passos necessitamos dos cuidados do zelo para que conseguíssemos nos desenvolver conseguíssemos crescer e ao longo do caminho necessitamos também do auxílio dos nossos professores para nos ensinar a ler a escrever e a enxergar o mundo muito mais do reduto doméstico a que estávamos acostumados e também ao longo da nossa jornada precisamos dos nossos amigos dos amores dos desamores que todos nos ensinaram a amar a compreender que nos deram o carinho que nos deram o conselho que nos deram o apoio e tornaram a nossa vida mais bela mais bonita mais perfumada e um dia precisamos também do recurso material do nosso sustento e assim saímos à procura do primeiro emprego encontramos aquela pessoa que apesar da nossa inexperiência resolveu nos dar a chance de trabalharmos e profissionalmente desenvolvemos habilidades desenvolvemos amizades e precisamos mudar de cidades só que para diminuir a distância e a saudade daqueles que deixávamos precisamos dos recursos tecnológicos da internet do celular do computador do automóvel para nos locomovermos mais rapidamente do avião e tudo isso foi possível porque um dia existiram pessoas que dedicaram a sua vida para desenvolver o celular o automóvel a internet o avião mas um dia nós vimos que tudo isso já não bastava nós precisávamos de algo mais nós precisávamos do alimento do espírito e saímos em busca de Deus em busca de Jesus e encontramos diversas casas religiosas até chegarmos a casa espírita e quando adentramos a casa espírita nós percebemos que tudo isso é possível porque inúmeros são os trabalhadores espirituais e os números trabalhadores encarnados para manter uma casa com as portas abertas para que o auxílio seja prestado para que o serviço seja oferecido para o conhecimento seja difundido e quando nos deparamos com a doutrina espírita que tem por lema a consolação dos aflitos nós percebemos que tudo isso foi possível porque um dia um pedagogo francês resolveu pesquisar e estudar as manifestações dos espíritos que se espalhavam em todo o mundo mas que se concentraram na Europa no século XIX com o codinome de Allan Kardec e assim percebemos que muitos foram os precursores do espiritismo muitos foram as pessoas que dedicaram a sua vida para fazer despertar a humanidade para a existência da vida espiritual e hoje estamos aqui falando de amor falando de fraternidade falando de gratidão percebemos que tudo isso foi possível porque um dia passou sobre a terra Jesus o mestre dos mestres o médico das nossas almas o nosso maior psicólogo que deixou as orbes celestiais acompanhado de milhares de trabalhadores para descer a terra para plantar a semente de amor e de um bem que um dia iria germinar crescer e frutificar e quando nós lembramos dos ensinamentos de Jesus e nos felicitamos porque um dia ele esteve entre nós nós percebemos que tudo isso foi possível porque Deus o nosso pai o nosso criador assim o permitiu e além dele permitir todas essas coisas ele nos deu a nossa existência eterna para nos aprimorarmos e aperfeiçoarmos a todo instante por isso devemos sempre nos lembrar do que nos disse o apóstolo Paulo dando sempre graças a Deus por tudo em nome de nosso Senhor Jesus Cristo e para encerrarmos Senhor Jesus pela bênção da tua doutrina santa que nos apoia e nos levanta para o reino do amor pela paz que nos ofertas pela esperança divina que nos consola e ilumina bendito seja Senhor pela carícia do lar doce templo de carinho que nos concedes por ninho céu na terra campo em flor pela ponchego suave da feição que nos aquece pelo consolo da prece bendito seja Senhor pelo tesouro sublime de graças da natureza pela serena beleza do mar do jardim e da cor pela fonte que entretece poemas de melodia pelo pão de cada dia bendito seja Senhor em tudo que nos reserve a luz de cada momento o nosso agradecimento por tudo seja o que for vivemos Jesus querido na alegria de encontrarte cantando por toda parte bendito seja Senhor obrigada pela atenção de todos e muita aplausos 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 aí está a r Obrigado.